Quarta-feira, dia 20 de julho, confira os destaques do JB de hoje. A Associação de Bombeiros Civis de Nova Lima realiza campanha para prevenir incêndios florestais. Nova modalidade de pilates faz sucesso entre as mulheres. E ainda, mãe e padrasto de jovem com transtornos mentais são detidos por suspeita de maus tratos. Veja agora no Jornal Banqueta. A Associação de Bombeiros Civis de Nova Lima está realizando uma campanha de mobilização para prevenir incêndios florestais na cidade. Ela aconteceu nesta quarta e vai ser realizada também nesta quinta-feira. Hoje pela manhã, eles estavam na Praça Bernardino de Lima entregando à população material informativo e mudas nativas. O aumento dos focos de incêndio, as condições climáticas e a vegetação muito seca favorecem o surgimento de queimadas. Mas os incêndios, em grande parte, são provocados pela ação humana. Para evitar que eles aconteçam, a Associação de Bombeiros Civis de Nova Lima está realizando, pela primeira vez, a campanha de mobilização de prevenção de incêndios florestais. É o âmbito preventivo. Uma vez que muitas queimadas estão atingindo a cidade, infelizmente a maioria é incêndio criminoso. E aí nós estamos trabalhando no âmbito preventivo para obtermos um resultado menor de queimadas no município. Terá uma explicação breve com a entrega de panfletos e mudas para ser plantadas. A ação contou também com o apoio da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar Ambiental e da Defesa Civil. Nos dois dias de mobilização, além da entrega de material informativo, ao todo vão ser distribuídas 80 mudas nativas, em locais com maior circulação de pessoas. Conscientizar a valorização do verde do município e justamente aumentar cada vez mais a árvore, em vez de estar diminuindo elas com as queimadas. Como diz aquela velha frase, é melhor prevenir do que remediar. E a iniciativa da campanha está sendo bem aceita pelos navalimenses. É interessante para alertar todo mundo aí, né? Essas queimadas que acontecem hoje em dia, se não tiver uma atenção especial, pode atrapalhar todo mundo, né? É muito interessante mesmo. Muito bom. A gente está fazendo uma campanha aqui sobre queimadas, foco de incêndio, está atendendo a nova lima na região. A gente está oferecendo um panfleto e uma muda também de árvore. Você aceita? Tentando uma base de como é cuidar de uma árvore. Porque tem muitas pessoas que destrói. A gente está com IP, está com outras mudas também. Achei muito bacana. Muito bacana. Muito bom. Muito bom. Inclusive, a gente está correndo atrás aí. Eu achei muito bom que a gente tem um terreno aqui na Bela Fome, igual a gente está explicando ali. Eu já vi muitos aí pano fogo no terreno nosso lá e eu já corri atrás desse sujeito. Mas a gente não pode correr sozinho. Então, como a gente tem o telefone aqui, a gente pode entrar em contato com o pessoal. O que você acha dessa iniciativa? Excelente. É uma iniciativa bacana e muito importante para o meio ambiente. Você vai receber uma muda aqui agora. O que você pretende fazer com ela? Plantar lá na minha casa. Obrigada, viu? Obrigada. Recebi uma muda. Vou para a roça hoje plantar lá, fazer uma plantinha lá para cuidar dela. Isso é muito importante para todo mundo. Em caso de queimadas, ligue nos telefones 193 do Corpo de Bombeiros, 153 da Guarda Civil Municipal ou 199 da Defesa Civil. As unidades de atendimento integradas, as UAS, estão oferecendo mais um serviço. Agora, atestados de antecedentes criminais começaram a ser emitidos pelas unidades. O atestado também pode ser retirado pela internet no site www.s.pc.mg.gov.br e pelo aplicativo MGAPP. Segundo a Polícia Civil, a novidade proporciona facilidade para a retirada do documento, a inexistência de filas, além de custo zero para a emissão. A seguir, casal é preso, suspeito de praticar uma série de maus tratos a uma jovem com transtornos mentais. E a nova modalidade de pilates que está fazendo sucesso entre as mulheres. Alô, alô, galera! Tá se preparando para o Enem? Ralando muito nos estudos? Aqui vai uma dica para te ajudar a fazer as provas com segurança e tranquilidade. De segunda a sexta, fique ligado, Hora do Enem. Um programa de meia hora que traz para você resolução de testes anteriores, bate-papo sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo e sugestões de estudo na medida, para você mandar bem na prova. Depois, é só correr para o abraço, meu amigo, e garantir uma vaga na universidade. Segunda, é dia de Matemática. Terça, Geografia, História, Filosofia e Sociologia. Quarta, Língua Portuguesa, Literatura, Espanhol e Inglês. Quinta, Biologia, Física e Química. E sexta, Redação. E se você perdeu algum programa, muita calma nessa hora. Sábado e domingo tem Maratona, com exibição de tudo o que rolou na semana. Então, fique ligado nos horários. Hora do Enem. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas adem. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente. Combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa. Mobilize sua família e seus vizinhos. Porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Para milhões de brasileiros, a conquista da casa própria é só o começo para muitas outras conquistas. O Minha Casa Minha Vida do governo federal já mudou a vida de milhões de brasileiros. Com o lançamento do Minha Casa Minha Vida 3, serão milhões de novas moradias em todo o Brasil até 2018. De casa nova, mais brasileiros poderão enxergar uma vida nova. Para o governo federal e para a Caixa, esta é a verdadeira mudança. Minha Casa Minha Vida. Mais que mudar de endereço, é mudar de vida. Todo mundo sabe que a água parada e volta de casa cria mosquito Aedes. Mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas. É responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só aos seus vizinhos. Vai transmitir doenças graves para a sua família. Passados os três anos previstos inicialmente para a participação no programa Mais Médicos, os profissionais cubanos devem retornar à ilha a partir de novembro. A decisão é do governo de Cuba. Ele espera a substituição de cerca de 11 mil profissionais que trabalham no Brasil, sendo 945 em Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a proposta do Ministério da Saúde é repor essas vagas no mês seguinte da saída do profissional. A forma como a troca será feita ainda não foi definida. A polícia civil prendeu hoje em flagrante um casal suspeito de praticar uma série de maus-tratos a uma jovem com transtornos mentais. A vítima é filha de um dos suspeitos. Adriana Pereira Santos e Jânio Lúcio de Moraes são suspeitos de maltratar a filha de Adriana, que sofre de um transtorno mental. A delegada, responsável pelo caso, revela que um familiar da vítima denunciou os abusos. A queixa foi apurada e ao chegar à casa do casal, os policiais presenciaram cenas chocantes. A jovem aparentava estar desnutrida, privada de alimentos e visivelmente com muita fome. A equipe toda presenciou o momento em que ela chegou na delegacia desesperada para comer, avançando na comida, querendo pegar até casca de banana e resto de coisas no lixo para se alimentar. Então, essa situação ficou muito chocante. A mãe dela relata que por ela sofrer de problemas mentais, ela fazia muita bagunça quando se alimentava, no sentido de defecar na cama, alguma coisa nesse sentido, na casa, fazer sujeira. E por essa razão, a mãe ficava nervosa e optava, então, por privar ela de alimentos. A mãe relatou, inclusive, que ela já ficou quatro dias ou mais sem comer e que tinha o costume de alimentá-la um dia sim, um dia não. Além disso, as investigações apontam indícios de agressões físicas por parte do casal. Tem indícios de que ela era agredida fisicamente, até por não prestar serviços domésticos em casa. A mãe até relata que é por essa razão que ela sofria agressão. E quando a equipe chegou lá na residência do casal, tinha uma marca na parede, como se fosse a marca da cabeça da vítima. E os relatos é que ela era obrigada a se manter de frente para a parede com a testa encostada. E essa marca está presente lá na residência. A polícia civil também investiga se o padraço da vítima teria abusado sexualmente da adolescente, com o consentimento da mãe. A vítima relata de forma clara os abusos, fala que realmente foi abusada sexualmente do padrasto. Esses relatos estão presentes nas oitivas, no inquérito. E a mãe, inclusive, confirma que já chegou a conversar com o padrasto sobre esses abusos, então que ela já suspeitava de que isso estava acontecendo realmente em casa. A jovem já fazia uso de anticoncepcionais para não engravidar, sendo vítimas de abusos. Tem notícia no inquérito de que o CAPS, que é o setor aqui da prefeitura que faz atendimento em vítimas com problemas mentais, fazia essa aplicação ou mesmo em casa. A gente ainda vai apurar isso direitinho. Adriana nega as acusações de maus tratos, mas admite que dava anticoncepcionais para a filha, mesmo sem saber com quem ela se relacionava. Apesar de se sentir arrependida, a mãe se diz desamparada e não sabe como lidar com as limitações da filha. Eu só desconfiava que ela podia ter sido abusada, mas eu não sabia quem. Eu nunca vi ninguém fazer nada com ela. Eu fiquei com medo, porque eu vi a menina lá no CBP toda torta, grávida, com deficiência grávida. Eu fiquei com medo de a minha menina ficar grávida, porque quando ela fazia tratamento no CBP, ela gostava de ir sozinha e voltar sozinha. Ela não gostava de ser acompanhada comigo. Eu sempre perguntava a ela, ela falava comigo que era abusada. Tinha vezes que eu falava com ela quem abusou dela, ela não queria falar. Para mim é meio difícil. Eu vejo os meninos tudo perfeito, só ela que não. Eu não sei como eu deixei de ser boa mãe para minha filha. Eu deixei de ser boa mãe para minha filha de um ano para aqui para trás. Porque antes a minha filha era gorda, a minha filha era bem cuidada. Eu não sei o que aconteceu comigo, não sei. O padraço da vítima se diz inocente. Eu só fiquei sabendo que ela não era moça mais quando a polícia civil aqui passou para mim. E me acusando de... Mas eu não fiz nada disso. A mãe da jovem pode responder pelo crime de maus tratos ao incapaz e ficar presa por até 4 anos. Se o estupro for confirmado, o suspeito pode pegar pena de até 15 anos e mais 4 por omissão aos maus tratos cometidos pela companheira. Ele possibilita maior resistência e força muscular, melhora a circulação e define o corpo. São inúmeros benefícios do Cross Pilates, uma nova modalidade do já conhecido Pilates que vem conquistando as mulheres. São 60 minutos de gasto calórico e exercícios variados. A fisioterapeuta Bárbara explica como o Cross Pilates surgiu. Foi uma fisioterapeuta brasileira, do sul do Brasil, que inventou esse método para intensificar a atividade que o Pilates convencional já proporcionava para as pessoas. Então, foi feito para aumentar a melhora do equilíbrio, do condicionamento físico, juntando o Pilates convencional, as técnicas do treinamento funcional e o Cross funcional, potencializando os benefícios do Pilates convencional. Segundo a fisioterapeuta, o praticante da atividade física pode queimar entre 200 a 300 calorias por sessão. Mas isso depende do treino e varia conforme o tipo físico da pessoa. O Pilates tradicional, ele engloba vários objetivos, né? Dentre eles tem o alongamento, o ganho de flexibilidade, força, enjecimento, melhora a postura, trata lesões. E o Cross Pilates, que é essa nova modalidade, ele trabalha todos esses objetivos junto com o cardiorrespiratório, né? Trabalha numa perda de calorias. Qualquer pessoa pode praticar essa atividade física? Sim, qualquer pessoa, desde que ela não tenha nenhum problema cardiovascular descompensado, não seja uma gestante que seja sedentária. Se for sedentária, tem que esperar até o terceiro mês de gestação, para poder praticar com a liberação do médico. E qualquer pessoa que precise, que queira fazer, tanto para prevenir lesões, como uma atividade física, né? Qualquer, ou para tratar lesões, pode praticar o Cross Pilates. A Vânia já praticou zumba, polidense e musculação, mas foi só experimentar o Cross Pilates que ela encontrou a atividade física preferida. Eu tive a oportunidade de fazer uma aula experimental de Cross Pilates e ter tido orientação, através da professora Bárbara, sobre os benefícios do Cross Pilates. Logo na primeira aula eu apaixonei e com dois meses eu vi toda uma estrutura física corporal mudar. Você indica essa atividade? Para todo mundo que pergunta, tem uma página também de seguidores e não existe atividade que seja mais completa, porque ela trabalha articulação, tônus, resistência e consciência corporal. E o Jornal Banqueta termina aqui. Você pode rever as matérias em nosso canal no YouTube e acompanhar as novidades da TV em nossa fanpage. Fique agora com o Banqueta em Foco. Fred Sarte entrevista o pré-candidato a prefeito de Nova Lima pelo Partido dos Trabalhadores, Carlinhos Rodrigues. Obrigada pela companhia e até mais. Obrigada pela companhia e até mais.